Eu tava perdido sem saber Que havia um plano pra mim correr Sem Deus, sem salvação, este era o plano Com nove anos começou a me envolver Um mundo de trevas que eu não tinha ver Eu procurava encontrar A solução para minha paz Eu procurava nos bares, nos vícios A solução para minha paz Quando eu pensava que era o meu fim Jesus chegou e me deu as mãos Jesus me libertou Por isso estou aqui E eu declaro Tu és meu Deus Meu amor por mim Incomparável é Eu declaro Tu és meu Deus Jesus me libertou Por isso estou aqui Eu te amo És meu Deus Aleluia Jesus me libertou Jesus me libertou Por isso estou aqui Eu declaro Tu és meu Deus Meu amor Quando eu pensava Quem era o meu fim Jesus me libertou Jesus me libertou Jesus me libertou Jesus me libertou Por isso estou aqui Eu declaro Eu declaro Tu és meu Deus Meu Deus Meu amor Meu amor Meu amor por mim Incomparável é Eu te amo Tu és meu Deus Meu amor por mim Eu declaro Tu és meu Deus Meu Deus Amém Elassana Legenda Adriana Zanotto